Música Dando continuidade ao nosso bate-papo, olha o tema que eu coloquei. Cálculo das coordenadas do centro de massa de um sistema de corpos homogêneos. E aí eu coloquei ali placas, né? Você viu que eu notei? Placas. Meus amigos, quando a gente está trabalhando com uma placa homogênea, a distribuição de massa dela é sempre a mesma. E eu vou colocar essa densidade superficial, não vou colocar a mim não, vou colocar a densidade mesmo, tá? Densidade como massa sobre área. Então, onde tem massa, eu posso escrever como densidade vezes área. Aí, Vasco, onde é que você está querendo chegar com isso? Antes de mais nada, vem comigo. No vídeo anterior, a gente viu que as coordenadas do centro de massa, elas seriam calculadas com uma média ponderada das abcissas, vamos colocar aqui, sobre M1 mais M2 mais M3, já viu que chegou? E a média ponderada das ordenadas, né? M2, Y2, M3, Y3, sobre M1 mais M2 mais M3. Imagine que eu tivesse, na realidade, um corpo como já já eu desenho, para você ver, e esse corpo que eu for desenhar, ele tenha a mesma densidade. Se a gente tiver a mesma densidade, onde tem massa, eu posso escrever como densidade vezes a área daquele corpo 1, X1, ó. Eu só fiz trocar massa por densidade vezes área. Tu podes me dizer por que eu não coloquei densidade 1? Porque é a mesma, né? Ele não vai ser homogêneo? Densidade vezes área 2, X2, densidade vezes área 3, X3, sobre densidade vezes área 1, densidade vezes área 2, densidade vezes área 3. Amigos, nós poderíamos colocar o densidade em evidência, né? Ia ficar A1, X1, A2, X2, A3, X3. E eu posso colocar essa densidade em evidência embaixo também. Eu já saio aqui da frente para você dar uma acompanhada. A3. Ó, como a densidade é a mesma, a gente poderia jogar. E aí, quem seria o nosso X do centro de massa? Seria A1, X1, A2, X2, A3, X3, sobre A1, mais A2, mais A3. Seguindo o mesmo raciocínio, quem seria o Y do centro de massa? Seria A1, Y1, A2, Y2, A3, Y3, sobre área 1, mais área 2, mais área 3. Então, veja que é só uma mudança, né? Eu só troquei a minha variável de ponderação, que agora vai ser a área. Mas isso só é válido para corpos homogêneos. Deve estar se passando pela sua cabeça. Como é que eu vou saber? Provavelmente, isso aqui vai ser num vestibular tradicional. Universidades estaduais, que ainda tem esse tipo de abordagem. E universidades particulares, né? Nem dificilmente você vai fazer cálculo com isso. Vamos fazer uma aplicaçãozinha para você ver? Olha só. Eu poderia chegar para você e dar... Eu vou usar um exemplo que é muito clássico, tá? Eu tenho uma bandeja. E em cima dessa bandeja, meus amigos, eu tenho, ó... quatro discos homogêneos. Opa, de mesma área, homogêneos não. Eles têm massas diferentes, eles têm raios iguais. Eu queria ter o dom do desenho do meu amigo Douglas Gomes, mas eu não tenho. Ok? E admiro e acho massa o trabalho que ele faz lá no canal Física com o Douglas Gomes. Vamos colocar aqui 20. Vamos colocar aqui 60. Vamos colocar aqui 20. Vamos colocar aqui 60. Vamos chamar esse corpo de 1, 2, 3 e 4. E vamos dizer que a massa do disco 1 é 1 kg. A massa do disco 2 é 2 kg. A massa do disco 3 é 3 kg. E a massa do disco 4 é 4 kg. Aonde seria, aonde estão a abscícia ordenada do centro de massa desses discos aí? Amigos, eu sei o raio, eu poderia até pensar em área, mas eles não são homogêneos, ó. Raios iguais com massas diferentes vão dar densidades diferentes. Quem seria o X do centro de massa desse conjunto aí? Olha só. Massa do disco 1, abscissa do disco 1, do centro de massa do disco 1, no meio dele, 20. Massa do disco 2, abscissa do centro de massa, no meiozinho dele, 2. Massa do disco 3, vezes 60. Massa do disco 4, X do centro dele, 20. Sobre M1, mais M2, mais M3, mais M4. Olha só. O resto aqui é conta, né? 20, mais 120, mais 180, mais 80, dividido por 3 e 3, 6 e 4, 10. Vira a preocupação para a conta ficar menor? Aqui nós vamos ter 100, com mais 300, 400, dividido por 10, 40. Está aí o X do centro de massa. Quem vai ser o Y do centro de massa? Vamos nós. Massa do disco 1, o Y do disco 1 é 60. Massa do disco 2, o Y do centro de massa, também 60. Massa do disco 3, o Y do centro de massa, 20. Massa do disco 4, o Y do centro de massa, também 20. Sobre M1, mais M2, mais M3, mais M4. Beleza? Pura? O que é que nós teríamos aqui no numerador? 60, mais 120, mais 60, mais 80, dividido por 10. Meu amigo, aqui nós temos 200, com mais 120, 320 por 10, 32. As coordenadas do centro de massa desse corpo, 40 e 32. Beleza pura? Então, observe aí que a gente tem uma aplicação direta. Tem muito folclore em cima dessa matéria. Ai, o cálculo, cálculo, cálculo. Vamos ser menos folclóricos. E vamos ser mais objetivos. Vamos dar uma olhadinha aqui agora se eu te desse um exemplo de um corpo homogêneo. Ok? O que é que eu faria para descobrir as coordenadas do centro de massa de um corpo homogêneo? Primeira coisa, que você vai dividir esse corpo em áreas iguais. Por exemplo, eu chego para você e desenho aqui uma letra L. Ó. Essa letra L está deitada. Eu vou colocar bem aqui que essa abscissa é 0, que essa abscissa é 20, que essa abscissa aqui é 100, essa ordenada aqui é 20 e essa ordenada aqui é 60. Ok? Está fora de escala mesmo. Meus amigos, eu poderia dividir essa figura em duas figuras conhecidas. eu poderia dividir um retângulo e outro retângulo aqui. Chamando essa figura de 1, se eu quiser, e essa figura de 2. Ora, na figura 1, aonde estão as coordenadas do centro de massa só da figura 1? No seu meio. O meio entre 0 e 100? 50. O meio entre 0 e 20? 10. Olha que felicidade. Na nossa figura 2, aonde é que está o x do centro de massa da figura 2? No meio dos extremos dele, 10. E aonde é que está o y do centro de massa? Aquele que eu exijo uma concentração enorme. Cuidado para não fazer 20 para 60, 40 na metade de 20. 20 é uma distância, cara. Eu quero o local. O meio, o ponto médio entre 20 e 60 é 40. Beleza? No local, 40. Ora, a área da figura 1, 100 vezes 20. A área da figura 2, 20 vezes 40. 20 e base, altura 40. Aqui dá 800. E aqui dá 2000. Amigos, quem seriam as coordenadas do centro de massa dessa figura homogênea? Área 1 vezes o x1, 50. Área 2, 800, vezes o x2, que é 10. Sob a área 1, mais a área 2. O resto é conta. Quem seria o y do centro de massa? Área 1, 2000. Y1, 10. Área 2, 800. y2. Opa, aqui era x2, y2, me perdoem. 40. Sob a área 1, mais a área 2. O resto é cálculo. Ok? Como vocês podem ver, nada do outro mundo. Apenas um pequeno comentáriozinho. Você lembra do velho João Teimoso? Aquele brinquedinho que todo mundo teve quando foi pequeno? O segredo do João Teimoso, que depois voltou lá num programa de esporte, como fazendo alusão aos times de futebol, é porque a concentração do centro de massa desse brinquedo é nessa parte aqui, na base dele. E por que o João Teimoso volta toda vez? Porque quando você faz o deslocamento do João Teimoso para um dos lados, olha só. A força peso dele, ela ficou um pouquinho deslocada em relação... Perdão que eu fiz desenho. A força que você fez para que o João Teimoso voltasse para o canto foi deslocada um pouquinho de onde está o centro de massa dele. Então, na hora que você solta o peso do João Teimoso, que ele ficou inclinado aqui, o peso do João Teimoso faz com que ele ganhe torque no sentido oposto. Então, isso é uma aplicaçãozinha também de centro de massa. Beleza? Espero que com esses dois vídeos tenha clareado um pouquinho desse conceito que é tão complicado na cabeça de tanta gente chamado centro de massa. Um grande abraço, obrigado pela sua honrosa audiência e prestígio dos nossos vídeos. Até a próxima oportunidade. e aí Legenda Adriana Zanotto